Ontem eu estava aqui falando com um grupo de jovens no Zoom e eles estavam me perguntando como é que eu fazia com os haters aqui da internet. Hoje, por exemplo, tem três ali. Falei nada. O que é que eles significam? Coisa nenhuma. Aí ele, mas como assim? Eu falei, gente, desculpa, é difícil explicar. Eu fui treinado para não ter medo. Antes de me converter, eu já tive o treino do meu pai para ser um cara que não saía procurando briga, mas que no linguajar mundano não bota o galho dentro. E aí, depois eu me converti, aprendi com Jesus que eu não devia temer nada. Nada. Aprendi na Escritura, validada em Jesus, que eu não deveria temer nada. Que eu poderia, mais do que dividir as águas, eu poderia andar sobre as águas. Eu poderia ver o meu pouco se transformar em muito para multiplicar graça, recurso e meios a partir da minha pouca coisa, dos meus cinco pães e dois peixinhos, comida para muita gente. Eu aprendi com Jesus a não ter medo, a não sair na carreira. Eu aprendi com Jesus a me desviar do mal, a não me entregar antes da hora da sabedoria, saber para onde ir, saber como se comportar, não ficar lançando pérolas aos porcos, nem de forma alguma alimentar a sanha dos cães com as preciosidades do meu ser. O que Jesus está ensinando é nem passe por aí, não perca seu tempo com o grunhido dos cães javaivosos e o uivo dos javalis elaminhados. Não passa. Essa raposa não gosta de mim? Pode dizer para ela que eu curo hoje, curo amanhã e no terceiro dia eu ressuscitarei. Ou seja, não tem nada que se possa fazer contra o que na minha vida Deus decidiu realizar. É uma confiança total. A maior de todas as confianças é se entregar para morrer, cara. Se entregar para morrer. Falando, olha, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, vou para Jerusalém. Eles vão descer o cacete, vão me quebrar todinho. Só não quebrarão os meus ossos, mas vão me arrebentar, me descarnar, me ferir, botar meu sangue, carne e gorduras para fora. Vão me traspassar. Vão me humilhar. Vão me crucificar. Como um malfeitor. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, viu? Aí o pessoal, hã? E ele repetia e dizia assim, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E eles não entendiam. Ele foi de o filho do homem vai ser humilhado, isso e aquilo, em Jerusalém, em pouco tempo. Há, eu serei. E eles não conseguiam entender. E quando ele dizia, não fiquem com medo disso, porque eu ressuscitarei, eles não podiam nem compreender o significado de uma expressão dessa. Eles não tinham isso como critério de vitória, de valor. Não existia para eles. Eles não tinham a transcendência da vida eterna, da ressurreição, como um significado maior do que as mortes, as humilhações, as torturas ou qualquer coisa. Eles não tinham discernido ainda isso. E Jesus é que ensina essa fé, que se entrega à morte. Mas ressuscita de entre os mortos. Resultado dessa fé é essa confiança. Se joga na cruz e ressuscita da morte. Eu quero muito que todo mundo aqui cresça na fé. Porque sem fé... E fé é isso, não é? São essas aulinhas de coaches com frases para você ficar repetindo, repetindo, repetindo. Claro que ter um pensamento positivo é muito útil, até para ateu. Um ateu melancólico com pensamento negativo vai se dar mal na vida. Pior do que um ateu positivo, auspicioso, sorridente e tratável. Vai se dar melhor na vida. Então, são coisas simples. O coach se deriva dessa positividade. E aí vão pegando frases uns dos outros, lendo livros, copiando os clichês e pá! E aí você vai, você vai. Mas chega uma hora em que o coaching para. É na hora em que a luz apaga. É na hora em que você põe tudo que aprendeu para funcionar e não vai a lugar nenhum. É quando os malfeitores te esmagam mesmo. E os exércitos, as conspirações te devoram. E você, antes de ser devorado por essas coisas, já estava destruído pelo próprio medo. Porque se apagar a perspectiva, tem gente que tem medo do escuro. Se ficar um tempo sem saber para onde ir, perde a fé em qualquer coisa. Porque nunca creram. Nunca levaram uma patada, entendeu? Nunca foram rasgados, assim, pelo amor de Deus. Eu quero muito que todos nós aqui virássemos uma carta viva, um Salmo 27 vivo. E eu sei que crer em cada coisa amparada no Evangelho, como cada coisa que eu aqui mencionei está. E a própria introdução do Salmo, o Senhor e a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, é um dos motes de Paulo em Romanos 8. Senhor e a minha luz. Senhor e a minha salvação. De quem eu terei medo? Quem me poderá fazer um homem? Quem me separará do amor de Cristo? Que poderes, fenômenos, dimensões ou criaturas, ou circunstâncias? Nada. Aprendi a viver contente. Aprendi a crer. Pois nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, que sempre nos conduz em triunfo em todos os lugares, embora para uns nós sejamos cheiros de vida para a vida e para outros sejamos cheiros de morte para a morte. Pois Jesus disse, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer espada, porque daqui para frente, por causa da fé, da confiança, do amor, da escolha por viver segundo o Evangelho, estarão divididos em casa. Sogra contra Nora, Nora contra sogra, sogro contra Gênero, Gênero contra sogro, pai contra filho e vice-versa, e a terra dividida, porque estão brigando na escuridão, todo mundo não confia em ninguém, todo mundo, pensando o pior dos outros. É um estado de treva absoluta. E a fé se transformou em perversidade ideologizada. E se você tenta viver como neste salmo, vão dizer que você é um idiota. E se você entrega todos os seus inimigos a Deus e segue em paz, você é um cara que não vai servir para fazer as revoluções do ódio na terra. Mas a fé e essa confiança podem nos salvar. Dessa hora, sejam eles os de dentro de casa, sejam eles os da igreja, sejam eles os políticos, sejam eles os que exercem poder por qualquer outra via e que seja um poder que queira controlar e vir sobre nós e dominar a nossa alma. Jesus, que essa palavra simples, simples, que para os teólogos é uma palavra tola, porque não carrega as complicações dos vernáculos que ninguém compreende ou não tem o interesse nas datações técnicas. O interesse é que essa palavra produza em nós aquilo que foi confessado pelo ser que salmou, odiou o salmo como sendo a experiência pessoal que ele tivera e mantinha em Deus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.